Saiu a primeira convocação de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira. Dorival escolheu 26 nomes para os amistosos que vão acontecer ainda nesse mês de março contra a Inglaterra, em Wembley e Espanha, no Santiago Bernabeu. A lista contou com muitas novidades, especialmente convocações inéditas do futebol brasileiro. Houveram também algumas ausências que estão movimentando bastante as redes sociais. Você vai conhecer então o cara convocado nesse vídeo aqui e verá também a minha opinião. Tanto dos convocados, quanto em relação às ausências. Vou mostrar isso pra você agora, após a vinheta da seleção brasileira. Antes de você ficar por dentro do que tá rolando de melhor no mundo do futebol, eu quero te convidar a testar os seus conhecimentos esportivos na Betboom. A Betboom é uma das casas de apostas que mais crescem no mercado internacional. Contam com as principais ligas e tem as melhores odds. O cadastro é super rápido e eles contam com um suporte 24 horas por dia pra poder te ajudar. Se cadastrando pelo link na descrição ou pelo primeiro comentário fixado, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então clica aí e vem pra Betboom aproveitar essa oportunidade. Lembrando que a Betboom é destinada apenas para maiores de 18 anos e algo visando entretenimento. Então, jogue sempre com responsabilidade. Então, só recapitulando, a seleção brasileira tem dois amistosos agora no mês de março. Primeiros jogos de Dorival à frente da seleção. No dia 23 enfrentamos a Inglaterra em Wembley e no dia 26 a Espanha no Santiago Bernabéu. Dois amistosos de nível contra as seleções europeias, contra alguns dos principais jogadores do mundo. Então, não vai ser um jogo qualquer. A seleção brasileira nos últimos tempos havia se acostumado a enfrentar toda hora as seleções africanas, seleções asiáticas, até as seleções mesmo aqui da América do Sul. Agora, você pegando Inglaterra e Espanha, que são seleções de ponta, o nível de enfrentamento é outro. Então, se o Brasil, com o Diniz, já vinha passando sufoco aqui na América do Sul e até mesmo na África, pode ser que agora, na Europa, a gente tenha ainda mais dificuldade. Primeiro, então, eu vou mostrar para vocês cada um dos 26 convocados. Depois, vou dando a minha opinião sobre cada um deles. Vamos lá. Para o meu campo, ele chamou Os atacantes foram Começando pelos goleiros. Aqui não tem muito o que dizer. Ederson e Bento, acho que hoje, unanimidades. Então, ficou aberta uma vaga para terceiro goleiro. Ele acabou levando o Rafael, acho que muito pela convivência que ele teve com o Rafael nos tempos de São Paulo. Ano passado, quando o tricolor foi campeão da Copa do Brasil. Não acho nenhum absurdo chamar o Rafael. Vive um bom momento, mas acho que poderia ser também Léo Jardim do Vasco. Poderia ser Everson do Atlético Mineiro. Acho que aqui não tem nada de mais. Nas laterais, Danilo da Juventus, eu não sei se eu convocaria. Hoje, o Danilo na Juventus tem jogado muito mais como zagueiro. E acho que até pela idade, o certo seria o Dorival testar outros nomes. Nomes mais jovens. Mas, enfim, também nada absurdo, nada que vá comprometer. Na lateral esquerda, aí sim ele chamou nomes mais diferentes. Que foram o Ayrton Lucas e o Wendel do Porto, que não é convocado para a seleção desde 2016. Então, principalmente no caso do Wendel, eu gostei demais do teste. No caso do Ayrton Lucas, eu acho que hoje não era o momento dele. O Ayrton Lucas no Flamengo já teve momentos melhores. Então, hoje, para a vaga dele, eu chamaria talvez Lucas Piton do Vasco. Ou, especialmente, Samuel Lino do Atlético de Madrid. Na zaga, ele chamou Gabriel Magalhães, Marquinhos, Beraldo e o Murilo do Palmeiras. Um nome que eu com certeza não levaria seria o Marquinhos. Eu já falei em vários vídeos. Vocês podem até questionar. Mas me falem aí, qual foi o último jogo bom que vocês viram do Marquinhos? Principalmente se for na seleção brasileira. A grande verdade é que, desde que o Marquinhos parou de jogar do lado do Thiago Silva, ele não foi mais o mesmo. Ele teve a missão de comandar o sistema defensivo, depois da Copa do Mundo, e não fez isso com eficiência. Hoje, até pelo seu momento no PSG, eu não o convocaria. Agora, Gabriel Magalhães. Legal, Beraldo, muito bom ter essa oportunidade. E o Murilo do Palmeiras eu também acho um ótimo jogador. Eu não convocaria, talvez, o Murilo do Palmeiras agora. Mas eu acho um jogador bom. Tem força, sobre bem de cabeça. É um zagueiro rápido. É que muita gente estava esperando outro Murilo. O Murilo com dois L's. O ex-Corinthians, que está no Northam Forest da Inglaterra. Ele, eu com certeza, o convocaria. Agora, dos quatro aqui, Marquinhos eu não levaria, não. No meu campo, de uma maneira geral, um bom meio campo. André já vinha sendo convocado, Bruno Guimarães também. Legal, o retorno do Paquetá, que vem muito bem nessa temporada no West Ham. Legal a oportunidade para o Douglas Luiz, que vem bem no Aston Villa. E muito legal essa oportunidade para o João Gomes, do Wolverhampton. Um cara que há um tempo já eu vinha cobrando na seleção. Muito completo. Marca firme, chega bem ao campo de ataque. Tem feito gols recentemente no Wolves. Então, muito legal também o João Gomes. Pablo Maia, na minha opinião, bom jogador. Vem de um bom momento no São Paulo. E acho que o Dorival também acabou o levando pela questão de ter trabalhado com ele no ano passado. Só que, na minha opinião, tinham alguns nomes hoje na frente do Pablo Maia. Falo mais adiante. Porque, querendo ou não, se você pegar nome por nome aqui, você vai ver que ele acabou chamando muitos jogadores da mesma posição. E de armação mesmo, ficou o Paquetá e o Andréas também pode fazer essa função. Indo para o ataque, eu não levaria o Rafinha, que está há um tempo já sem jogar no Barcelona. E eu não levaria o Richarlison. E o Richarlison, eu vou ser justo. Ele, nos últimos tempos, melhorou bastante no Tottenham. Teve uma fase que ele estava mal no Tottenham e na seleção. Recentemente, ele melhorou nos Spurs. É verdade. Mas eu acho que hoje, o Pedro do Flamengo ainda é mais jogador e merecia mais a convocação do que o próprio Pombo. Eu acho que aqui ele poderia ter colocado um Vitor Roque do Barcelona. Não por fase, mas para futuro, um cara de potencial. Acho que poderia ser chamado, ainda mais que agora está atuando no futebol espanhol. Eu acho que seja no ataque ou no meu campo, eu poderia ter pintado uma oportunidade para Anderson Talisca. Que é um cara que há muito tempo vem jogando bem, mas nunca tem pelo menos uma chance para ser testado. Aí fica difícil. Você chamar sempre os mesmos. Então agora eu vou reforçar o que eu achei de positivo na convocação e o que eu achei negativo. De positivo, gostei que ele olhou mais para o futebol brasileiro. Chamando o Pablo Maia, o Murilo e o Rafael. Mesmo que eu não concorde exatamente com esses nomes, já foi legal o Dorival mostrar que vai dar sim uma certa atenção para jogadores daqui. Porque aqui nós também temos alguns nomes de qualidade. Outra coisa que eu gostei. Dar oportunidade para jogadores jovens. Como por exemplo, o Savinho do Girona. Cara, ele está voando nessa temporada lá no futebol espanhol. É um cara de bastante potencial, habilidoso, rápido. Também gostei que ele vai pelo menos ter uma chance. Por fim, uma coisa muito positiva é o retorno do Paquetá. Que em determinado momento eu já questionei. Mas hoje a seleção brasileira precisa dele. Está muito bem na Premier League. É um cara que tem bom passe, habilidade, visão de jogo. A seleção precisa de um cara que faça essa armação. Ainda mais agora que o Neymar está machucado. Agora indo para o negativo, só reforçando também. Não convocaria o Marquinhos pela fase e pelo que tem feito pela seleção. Não convocaria o Rafinha, que está há um tempo já sem jogar no Barcelona. Ficou um tempo afastado. E eu não gostei também que ele convocou muitos jogadores para a mesma função no meu campo. Eu acho que ele poderia ter, de repente, chamado mais um cara mais de armação para poder ajudar o Paquetá e, eventualmente, o Andréas também. Agora eu vou só reforçar também alguns jogadores que, na minha opinião, poderiam ter sido chamados. Para a zaga, Murilo do Nottingham Forest. Poderia ter tido uma oportunidade já. Vem muito bem na Premier League. Zagueiro de muita força. Ele é muito bom também na recuperação. Eu chamaria para o lateral esquerdo o Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Que, tudo bem, no Atlético ele atua muito mais como um ala. Mas para o lateral ele também pode ir muito bem. Cara que chega bem no campo de ataque. Tem ótima visão de jogo. Bom passe. Vale o teste para as próximas convocações. No meu campo, um cara que também há um tempo já vem bem no Brasil. Mas nunca tem chance é o Zé Rafael do Palmeiras. Hoje eu acho até que seria muito mais justo e muito mais, de certa forma, consciente você chamar o Zé Rafael do que chamar o Rafael Veiga. O Veiga também não foi. Mas o Veiga já teve algumas chances. O Zé Rafael nunca teve. É um cara que marca forte. Ele faz o trabalho sujo do meu campo. Aparece para receber bola. Sofre falta. Faz falta. Inteligente também. Então é um cara que eu acho que para as próximas também poderia ser testado. Ah, e do meu para frente. O Talisca tem que ter pelo menos uma chance. Não é porque ele joga na Arábia que ele nunca vai ser testado. Só vocês verem que outras seleções continuam chamando jogadores que foram para a Arábia. E outra, se o Neymar tivesse disposição, ele está jogando na Arábia. E com certeza ia ser chamado. Então por que o Talisca não é? Pelo menos uma chance. Uma convocação. São dois jogos. Testa o cara. Se ele não for bem, beleza. Mas, pelo menos, testa. Porque hoje ele tem feito muitos gols. É um cara que dá assistências. Tem habilidade. Bom na bola parada. Vale a pena o teste também. E aí como atacantes, eu acho que tanto o Pedro quanto o Vitor Roque também poderiam ter sido chamados. Pedro começou a temporada muito bem. É um cara bom na bola aérea. Faz bem o pivô. E o Vitor Roque é aquilo. Muita explosão. É um cara novo. Precisa começar a se ambientar ao ambiente da seleção brasileira. Assim como tem acontecido com o Hendrick. O Hendrick não é um cara que, na minha visão, vai chegar jogando na seleção. Ele vai entrar aos poucos. E o mesmo eu faria com o Vitor Roque. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Qual que foi a sua opinião dessa convocação? Gostou? Não gostou? O que que na sua opinião ficou faltando? Acha que mudou alguma coisa da convocação do Dorival? Para as convocações que o Diniz vinha fazendo? Comenta aí que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom, galera. Esse foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça. Se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Vainer aqui. Valeu, falou e... Fui! 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 Fui!